Palavra do dia, Deus não escolhe capacitados, mas capacita os seus escolhidos. A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. O meu nome é Laureane Rodrigues. E caso você não seja inscrito ainda, convido você a se inscrever e ativar o sino ao lado para ser notificado de quando tiver vídeo novo. Certamente, em algum momento você já chegou a pensar que Deus só está com aqueles que são bem sucedidos, que parecem ser pessoas boas e que Ele não pode estar com você e nem te dá capacidade para você desenvolver determinada tarefa. Mas para debater este assunto, eu vou usar o exemplo de Noé. Noé não tinha o currículo adequado para construir a arca. Não era engenheiro, naval, nem carpinteiro. Era fazendeiro e sentia-se confortável com a camisa suja e o arado nas mãos. No entanto, pela maneira que Deus decidira lidar com o mal no mundo, Noé se destacou porque andava em comunhão com Deus. O Senhor valorizava a docilidade do seu coração e a força para resistir à corrupção ao seu redor e fazer o que era certo. Deus valoriza o seu interior, é a sua integridade, o seu caráter e o desejo que você tem de fazer as coisas certas. Vamos usar o exemplo do navio considerado o maior navio do mundo, o mais bem construído, que era o Titanic. Ele foi construído por profissionais, porém ele afundou. A arca foi construída por amadores como Noé e sua família, porém não afundou. Por quê? A diferença é que onde Deus está, o barco não afunda. Onde Deus está, por mais difícil que pareça, as coisas nunca dão errado. Mas, nunca dão errado se vocês tiverem em obediência a Deus. Ele estabelece uma aliança contigo, igual ele estabeleceu com Noé, como diz em Gênesis 6,18. Mas, contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Quando surge alguma oportunidade de você servir a Deus, talvez em algum momento você não se sentiu qualificado para o trabalho. Porém, felizmente, Deus não está necessariamente preocupado com o nosso conjunto de habilidades. Ele valoriza o nosso caráter, o amor a Ele e a disposição de confiar nele. Quando essas qualidades estão sendo desenvolvidas em nós pelo Espírito Santo, Deus pode nos usar de maneiras grandes ou pequenas para realizar a sua vontade entre nós. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre quais as qualidades de caráter Deus precisa desenvolver em você. Convido você a orar neste momento. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e nosso Pai, pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Dá-nos um coração disposto a te servir e enche-nos com o teu Espírito Santo, para que nós possamos te honrar com as nossas atitudes. Nos capacita cada dia mais para realizar a tua obra, para ser testemunho entre as nações do teu nome. Para que possamos, Senhor, te servir com alegria e sermos sempre vencedores em Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Inscreva-se neste canal e que a paz do Senhor Jesus seja no seu coração. E até o próximo vídeo.